O senador José Agrippino precisa colocar as barbas de molho, como diz o ditado popular. O parlamentar não tem participado muito das articulações para as eleições deste ano, pelo menos conforme tem aparecido na mídia. O senador tem atuado muito mais nos bastidores, usando a velha tática do atalho via prefeitos. Tem recebido muita gente, conversado muito, tudo de forma discreta. Nos velhos nomes da política do Rio Grande do Norte, Zé Agrippino é quem se encontra na situação mais fragilizada. Pode ser até, e eu considero improvável, mas muita gente coloca, que ele dispute uma vaga na Câmara dos Deputados num rebaixamento político. Não creio que José Agrippino venha a fazer isso. Entendo que o senador vai tentar a reeleição, vai lutar até o fim. O caminho das pedras, ele sabe. Falta combinar com o povo.